Bom dia, grupo! Vou mostrar pra vocês mais um dia de vlog da Nala, que quem fala com vocês é a Gabi, Gabi do Chau Chau. Né, filha? Olha quem tá toda animada, toda alegre, né, filha? Mal imagina que vai tomar uma picadinha na bunda, né, filha? Vamos lá, coisa linda da mãe. Bom, aqui eu tenho a carteirinha de vacinação da Nala, tá? Tá? Lembrando que essa carteirinha aqui, ó, que vocês estão observando, Nala toma a vacina desde os seus 4 anos, tá? Essa vacina tá aqui começando bem no início aqui, ó, porque ela não... Teve uma época que a doutora dela não pôde vir vacinar e eu acabei levando ela numa clínica com medo de... Dessa vacina... Vencer a vacina. Então, como eu sou muito medrosa em relação às minhas coisas, assim, eu acabei levando ela numa clínica pra ela tá tomando a vacina no período certo, tá bom? Então, hoje ela vai tá tomando reforço da V... V todas aqui, V3, né, V4, não sei aqui... As letras tá bem pequenininha. E o mês que vem ela vai tomar a... da Leishmania também. Então, vocês vão tá acompanhando aí o nosso... a nossa animação, nosso dia, nossa manhã. Ô, filha, nossa animação do... da vacina. E acompanhando a Nala, como que ela se comporta dentro do carro, como que ela se comporta perto do doutor. Vocês vão ver que a Nala é incrível, é incrível. Ah, ela lá. Ô, coisa linda de mãe. Ó, já volto com vocês. Tchau, tchau. Nala. Vamos passear? Vamos passear? Vem, vamos passear. Vem. Nala, vem pra gente passear. Já tá dentro do carro, viu? Já tá dentro do carro. Já tá dentro do carro. Vem passear, viu? Vem. Ah, não. Tô, vem aqui no fundo comigo, vem. Vem passear com a sua mãe. Vem. Vamos um pouco a colheira. Vai ficar boazinha lá, não sai correndo. Isso. Garota boa, de mãe. Vamos com a mamãe. Vem, filha. Vem. Vem. É isso aí, família. Agora a gente vai... Fraterinária com ela. Família, agora começa a nossa correria. A Nala, ela sempre vai na frente e eu fico atrás. Eu fico atrás. Oh, filha. Oh, meu Deus. Não chora nenhum. Ela é assim. Ela não gosta. Não gosta de andar de carro. Ela não gosta. Oh. Olha lá. Calma, filha. Ela não gosta de passear. Ai, meu Deus. Meu coração. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, mãe. Ai, que linda. Oh, que coisa linda. Sempre chorando quando vai andar de carro. Toda vez que anda de carro, ela fica assim, chorona. Mas depois ela acostuma. Tem que ir conversando com ela. É assim. Eu tento colocá-la atrás, tudo. Mas ela acostumou a andar na frente de carro. Tem sempre que tá falando com ela. Senta, Nala. Conversa com ela. Nala. Senta, Nala. Senta, Nala. Não é perigoso. Veterinário aqui pertinho, pessoal. Então, é coisa assim de dez minutos. Tá bom? Olha que incrível, pessoal. Olha que coisa. Quanto mais linda. As raças de cães. Que existem. Incrível isso. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a idade de cada. De cada animazinha. Nossa. Diego. Agora ela tem. Trinta e dois. Mais uma vez. Esse aqui é de gato. Deixa eu ver mais perto. Eu? Voltamos com a nossa animação. Com a nossa programação. Vacinação da Nala. Bom, Nala tomou duas picadinhas. Uma V10 e a outra de raiva. Em outubro, agora eu vou levar ela pra dar a vacina de leishmania. Conversei com o doutor. O doutor disse que a leishmania é uma vacina que não pode atrasar no animal. Se atrasar, a gente tem que fazer todo o processo de novo. Exames e tal. Pra tá vendo se o animal tá infectado ou não. Então, como eu não lembro o dia que a Nala tomou a vacina de raiva. Porque, infelizmente, a veterinária que vacinava a Nala, ela faleceu. Então, e ela acabou ficando com a carteirinha de vacinação. Porque toda vez ela me lembrava. Minha, tem que vacinar e tal. Então, pessoal. Agora a gente vai ter que vacinar ela no começo de outubro. Eu não lembro nada. Eu não lembro se é 10, se é no meio do mês ou no final do mês. Mas esse foi o episódio aí da Nala. Nala tá mais calma quando a gente foi com ela, né? Ai, 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 ai. Aqui é assim. Ela só vai na frente e eu tenho que ir atrás. O banco, olha como o banco dela tá totalmente deitado. Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, comentários. Se quiser que fala sobre a Nala, a gente tá aí, tá? A gente procura sempre estar dando notícias, informações interessantes. Então, a gente se vê e fui! E aí E aí E aí